Tu Jogas a Bola Cris, 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 Piano Rodo, 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 Nalto Com pés de Andorinha O hóspede ao alto Põe o pé e tira o pé Mas que faz ele afinar Para a frente e para trás Maravilha de Portugal Cris, 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 Piano Rodo, Rodo, Ronaldo Com pés de Andorinha O hóspede ao alto Sonhos e vitórias Tu tens conquistado Cris, 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 Piano Rodo, 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 Ronaldo Com pés de Andorinha O hóspede ao alto O melhor do mundo Atleta genial Ele joga assim Em gorra de Portugal Cris, 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 Piano Oh, 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 Rodo, Ronaldo Com pés de Andorinha O hóspede ao alto Cris, 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 Ciano Atleta genial Ele joga assim Em honra de Portugal Tris, Tris, Cristiano Ló, 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 ló Compete a Nuringa Tu has de mal A CIDADE NO BRASIL